Fala galera, como é que vocês foram aí de virada de ano? Já começou 2020 e esse é o primeiro vídeo do ano aqui no canal, beleza? Tá começando mais uma edição do Todd News pra eu te antenar sobre esse mundo maravilhoso do futebol. Vou falar sobre bastante coisa interessante e se liga aí, Zlatan Ibrahimovic chegou hoje de manhã lá em Milão para fazer exames médicos pelo Milan e ser apresentado como novo reforço. O time roçoneiro já começando 2020 com o pé direito e vamos ver se consegue aí recuperar o bom futebol, né? Quem sabe Zlatan é o que o Milan tava precisando, né galera? Vamos torcer pra tudo dar certo. Vou falar sobre muita coisa top mas antes de qualquer coisa você tem que me dar aquela moral, né? Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e também aproveita e me siga lá no Instagram. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Bora começar falando do Flamengo Uma notícia que saiu no finalzinho de 2019, ali no último dia, se eu não me engano que a equipe rubro-negra não participará da Copa São Paulo de Futebol Júnior O time emitiu uma nota oficial informando que o motivo da desistência se deu pela Federação Paulista não deixar trocar alguns nomes inscritos na competição já que o prazo tinha acabado Lembrando que o Flamengo queria trocar alguns nomes porque vai utilizar bastante jogadores aí do elenco sub-20 na Taça Guanabara Mas como a Federação não liberou aí a troca de jogadores eles já falaram que não irão participar O que vocês acham aí, galera? Será uma baixa aí muito forte para a competição Conseguimos controlar ao máximo aquela equipe do Liverpool sabendo que uma equipe tinha 80 jogos e a outra 27 Se nós tivéssemos 27 jogos e eles 80, seríamos nós os campeões do mundo Pesou muito no prolongamento e isso é óbvio Isso daí foi que Jorge Jesus diz entrevista ao jornal Record lá de Portugal O que você acha dessa declaração? Você concorda aí com o técnico português? O atacante Ederson ontem anunciou a sua aposentadoria dos gramados Com 33 anos, o jogador que já passou por vários clubes do Brasil, da Europa e até defendeu a seleção brasileira não aguentava mais as dores do joelho E ele falou que percebeu que não chegaria mais ao seu máximo então decidiu colocar um ponto final na sua carreira como jogador de futebol Cruzeiro trabalha para anunciar Alexandre Matos como novo diretor de futebol mas primeiro precisa convencê-lo a abaixar o seu salário que era muito alto na equipe do Palmeiras A nova realidade do Cruzeiro é bem diferente e o clube vive uma péssima fase financeira mas a ideia da Raposa é apresentá-lo um projeto de médio a longo prazo para lhe ter bastante tempo de trabalhar e também ajudar na reconstrução do clube O Internacional anunciou duas contratações no finalzinho de 2019 O lateral direito Rodinei que veio do Flamengo por empréstimo de um ano e depois foi Damiangusto de 32 anos e que veio do Uesca por empréstimo até o fim do ano O Colorado também anunciou a renovação de contrato de D'Alessandro que fica até dezembro de 2020 e também anunciou que João Peglow renovou seu contrato até 2023 e foi promovido ao elenco principal E para finalizar, falando do Internacional a equipe na virada do ano apresentou seus novos uniformes pela temporada Eles são confeccionados pela Adidas que firmou uma parceria de 3 anos com o Colorado Grêmio ontem anunciou o Lucas Silva como novo reforço Com 26 anos, o volante estava livre no mercado após rescindir seu contrato com o Real Madrid no mês de 2019 Seu vínculo com os gaúchos é até 2024 O Grêmio fez uma bela contratação na minha opinião Lucas Silva é um ótimo volante O cara infelizmente não deu certo lá na Europa não ia ser utilizado pelo Real Madrid acabou rescindindo seu contrato mas não teve tempo de negociar com uma equipe no final de 2019 já que tinha passado o prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro Então ele ficou treinando forte sempre postando nas redes sociais que queria voltar em 2020 com tudo E o Grêmio acertou de graça, né galera? Então, ó, uma bela contratação aí pro time gaúcho O Bragantino, que já vinha sendo controlado pela empresa austríaca Red Bull desde o meio de 2019 na virada do ano, divulgou oficialmente o seu novo escudo e também a mudança de nome passando a ser chamado de Red Bull Bragantino Corinthians deve anunciar Sid Clay como o terceiro reforço para a temporada a qualquer momento O clube paulista já tem um acordo com o Dinamo de Kiev pelo empréstimo de um ano Os valores para o negócio acontecer não foram divulgados pelo menos por enquanto O jogador também já chegou a um acordo salarial com a equipe paulista e agora o que falta aí pra ele colocar a caneta no papel é a liberação dos agentes Então o anúncio pode ser feito aí a qualquer momento Agora vamos naquele rolezinho na Europa Mas antes de eu começar falando da primeira rodada da Premier League porque os caras lá não tiveram folga, né? Logo no dia 1º já teve rodada, galera Teve clássico, Arsenal contra o United Chelsea empatando Tottenham perdendo Vou falar sobre tudo Mas como eu falei um pouquinho antes aqui Bora falar do Viseu Kobe que foi campeão ontem O time de Niesta, Davi Vilha e Lucas Podolski levantou o título da Copa Imperador ao vencer o Kashima Antlers por 2x0 A partida marcou a despedida de Davi Vilha dos gramados que agora se aposentou oficialmente no futebol Pela 21ª rodada da Premier League o Brighton recebeu o Chelsea e o jogo ficou em 1x1 Aspilicueta marcou o primeiro gol do Campeonato Inglês em 2020 e depois de Arrambacache empatou com um golaço de bicicleta Aston Villa venceu o Burnley por 2x1 Pelo mesmo placar Watford venceu o Wolverhampton Leicester City visitou o Newcastle e venceu por 3x0 A Yose Pérez tirou do zagueiro e marcou o primeiro gol James Madison de esquerda marcou um golaço e depois Sheldhury fechou o placar também com um belo gol West Ham venceu o Bournemouth por 4x0 Norwich City e Crystal Palace empataram em 1x1 Southampton venceu o Tottenham por 1x0 e o único gol foi marcado pelo artilheiro Danny Ings Manchester City venceu o Everton por 2x1 Gabriel Jesus abriu o placar com um golaço depois do camisa 9 marcou novamente para o Citizens e o Everton diminuiu com o Richardson No clássico entre Arsenal e Manchester United Arteta conseguiu a primeira vitória no comando dos Gunners logo com 7 minutos Pepe abriu o placar e depois Derrêa deu aquela batida de roupa na área e Sócrates ampliou fazendo assim 2x0 para os Gunners E a famosa revista France Football responsável pelo prêmio Bola de Ouro elegeu a seleção da década e ela ficou assim Cacilhas, Filipe Lan, Van Dijk, Sérgio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Xavi e Niesta Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar E essa seleção da década está dando o que falar muita gente está comentando que Van Dijk só começou a jogar bola no final da década o que vocês acham, quem você colocaria no lugar, Van Dijk merecia e muita gente também comentou que Lewandowski está jogando o que? Polo aquático, basquete, vôlei por que o atacante polonês não entrou nessa lista da década? Comentem aí que nome que você achou que faltou qual nome que você acha que não merecia entrar nessa seleção da revista France Football A UEFA divulgou a seleção das revelações da Champions em 2019 e ela ficou assim Alex Merreto no gol Renan Lodi na lateral esquerda O Pamecano e Benjamin Pavard na zaga A Kraf Hakimi na lateral direita Dani Olmo, Kai Havertz e Sanderberg no meio campo E lá na frente, Lautaro Martínez, Erling Haaland e Rodrigo Mais uma seleção com muita polêmica e eu vou citar dois nomes aqui que eu não sei porque não entraram aí na seleção, beleza? João Félix e também Jadon Sancho O que vocês acham aí? O português e também o jogador da seleção inglesa mereciam estar entre as revelações? Na minha opinião, com certeza mereciam mas quem fez a seleção foi a UEFA, né galera? Você trocaria algum nome? Você achou que algum nome aí não merecia estar na lista? Coloca nos comentários a sua opinião e bora bater um pá Em votação do jornal Marca, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador de 2019 Karim Benzema foi o segundo melhor do ano para os eleitores e Virgil van Dijk ficou em terceiro Oliver Kahn está de volta no Bayern de Munique O ex-goleiro virou membro do conselho executivo do clube e assim que se encerrar o mandato de Rummenigge no comando do Bayern ele assumirá como o novo CEO do time? O jornal Mundo Deportivo ontem publicou que o nome de Thierry Henry entrou na pauta da diretoria do Barcelona para o lugar de Ernesto Valverde ao fim da temporada Lembrando que o ex-jogador do Barcelona atualmente treina o Montreal Impact lá da MLS Esse é o segundo trabalho dele como técnico profissional O primeiro trabalho foi lá no Mônaco e foi desastroso Tudo bem que o elenco do Mônaco também é bem fraco, né galera? A equipe aí está passando por uns perrengues lá no campeonato francês não está jogando bem Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês Será que apostar em Thierry Henry, um novo nome, um novo técnico que ainda não mostrou trabalho como técnico profissional já foi lá auxiliar na seleção belga, foi bem e tudo mais Mas como técnico profissional ainda não conseguiu mostrar um bom trabalho Vocês acham que é um nome correto aí para assumir a equipe do Barcelona no fim da temporada? O Newcastle da Inglaterra está de olho em Everton Cebolinha Agora que a janela de transferência se abriu oficialmente o jornal The Chronicle afirma que o clube estuda apresentar uma oferta de 45 milhões de euros à equipe do Grêmio pelo atacante O Real Madrid quer essa dia ou mané na próxima temporada E de acordo com o jornal Marca, uma primeira reunião com os agentes do jogador já foi realizada Nela, o clube apresentou o projeto para a próxima temporada para tentar convencer o senegalês a sair do Liverpool E já que eu falei de Liverpool, a equipe está de olho no brasileiro Diego Carlos do Sevilla De acordo com o jornal El Desmarque, os Reds estudam oferecer 76 milhões de euros pelo zagueiro Lembrando que Real Madrid é outro que está de olho no jogador E vou ser bem honesto com vocês, tá? Não posso falar do futebol de Diego Carlos porque faz muito tempo que eu não vejo o jogo do Sevilla Mas 76 milhões de euros no cara O cara tem que estar jogando muita bola mesmo, hein galera? Se estão acompanhando aí, se alguém estiver vendo realmente os jogos aí do Sevilla Acompanhando o Diego Carlos Coloca nos comentários aí se ele está valendo realmente tudo isso É mais um Brazuca que pode pintar na equipe do Liverpool por uma bela grana, né? E o que vocês acham aí de Sadio Mané no Real Madrid? Será que tem alguma chance aí do senegalês gostar do projeto E deixar o Liverpool na próxima temporada? Às vezes em busca aí de um novo desafio, não sei Porque já vai ter vencido Liga dos Campeões, Mundial de Clubes E provavelmente vai vencer também a Premier League O que vocês acham? Será que existe a chance? Será que seria uma boa? Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Dodge News Eu espero que vocês tenham gostado da primeira edição aqui de 2020 Compartilha esse vídeo com algum amigo seu Para a nossa família crescer bastante aqui nesse ano que acabou de começar, beleza? Espero que tenham gostado Falem sobre tudo Bora bater um papo Ter uma discussão sadia Sempre com muito respeito, beleza? Tamo junto galera Valeu Falou Tchau